Vox noventa. Olá, bom dia, vinte e três para as oito na Vox noventa. Como sempre, a nossa mensagem motivacional. E hoje nós vamos falar sobre a melhor companhia. Naquele momento que você se sente sozinho ou sozinho, vou contar mais uma vez uma historinha. Um homem ia a um julgamento e estava se sentindo com muito medo dirigiu-se então a um amigo e pediu Ei, você pode me acompanhar? O amigo respondeu Olha, eu estarei ocupado neste dia mas eu posso mandar o meu motorista levá-lo e depois buscá-lo, esperar você. Você irá com conforto. O homem não teve coragem de dizer a esse tal amigo que ele estava com medo, inseguro. Dirigiu-se então a outro amigo. Olha, eu vou a um julgamento e você poderia fazer-me companhia? No que ouviu, não se preocupe, eu não vou poder acompanhá-lo mas estarei orando, rezando por você e tudo vai dar certo. Eu vou torcer muito para dar certo. Você precisa de algum dinheiro emprestado ou você precisa que eu peça que alguém vá com você no meu lugar? Bem, de repente surgiu aquele pensamento Estou sozinho mesmo. Sentou-se então numa cadeira, num banco de praça e ficou ali, abatido. Quando então surgiu um estranho E vendo ele, acanhado, perguntou Por que você está tão abatido, triste? E ele respondeu É que eu vou em um julgamento hoje E eu estou me sentindo com medo Eu preciso de um amigo comigo nesta hora E nenhum deles pode me acompanhar O estranho respondeu Eu irei com você Ficarei do seu lado E mais do que isso Eu farei a tua defesa Bem, esse homem sorriu e disse A esse estranho Mas espera aí Não sou seu amigo e... Você me conhece? Sim, te conheço muito bem Mas qual é o teu nome? Esse estranho sorriu e disse Pode me chamar de... Jesus Agora vem a pergunta pra você Que acompanha a Vox 90, hein? Se um amigo teu te ligasse agora E perguntasse pra você Ei, você pode me acompanhar? Eu vou pra um julgamento Ou você pode vir aqui no hospital Eu estou precisando da sua ajuda Será que na tua correria? E eu digo na minha também Aqui trabalhando Da nossa produção Qualquer um de nós aqui da Vox 90 Recebendo essa ligação O que você diria pra essa pessoa? Eu estou indo aí Ou... Você falaria Olha, posso mandar alguém no meu lugar Estarei orando com você aqui Vai dar tudo certo Muitas vezes isso pode estar acontecendo com você Por isso Sempre tenha fé E lembre-se Que o melhor amigo Pra todas as horas da tua vida Que nunca vai te deixar sozinho Em momento algum É Jesus Cleber e Calman Sonho Uma excelente semana pra você Hashtag motivacional Vox É só acessar É Vox, é demais Vox 90 Vox 90 F*** 2 1 4